Música Esportiva comemorando 99 anos com muitos eventos, inclusive este jogo beneficente contra os amigos do Marcelinho Carioca e do meu lado um amigo da Sociedade Esportiva Sanjones, jornalista, o memorialista Leivinha hoje homenageado, né Leivinha? Parabéns pelos seus serviços prestados à imprensa de São João na área esportiva Obrigado a vocês, Zara, pelas palavras e obrigado ao clube esse clube de 100 anos que está se aproximando da Sociedade Esportiva Sanjones um clube que eu aprendi a gostar desde criança, porque aqui perto eu nasci aqui fui criado, aqui joguei e até hoje frequento e gosto muito de todos que fazem parte da atual diretoria Que bom Leivinha, e você homenageado e a Esportiva, espero que por muitos e muitos anos você continue nessa jornada como repórter esportivo e também como parte da memória sanjonesse, porque a sua coleção não é brincadeira, hein Leivinha? Graças a Deus, essa coleção eu fui guardando, guardando, todo mundo hoje curte uma relíquia do futebol sanjonesse que precisa ser preservada para todos os tempos e a Esportiva faz parte desse arquivo meu com os seus 100 anos de existência Muito obrigado Leivinha, Leivinha que contribui com o projeto do Centenário da Sociedade Esportiva Sanjonesse com muitos vídeos, fotos e tudo que você vai conferir até 2016 no site ses.com.br e também no Facebook oficial da Esportiva Sanjonesse e também no Facebook oficial da Esportiva Sanjonesse